Bom dia, criancinha! Bom dia! Saúde! Saúde! Ei! Slay! Olha só, gente! O dia na mansão da Virgínia foi simplesmente de arrancar suspiros. A nossa influenciadora está viajando a trabalho. E enquanto isso, Zé Felipe assumiu o comando com a ajuda da Rafa, amiga fiel da família. Amanhã começou a todo vapor. E o pequeno José Leonardo já roubou a cena com muita fofura. Mas, tadinho, a saudade da mamãe parece estar pesando um pouquinho. É difícil para um bebê tão novinho ficar tantos dias longe da mamãe, né? Enquanto isso, as marias estavam a mil por hora. Hoje, Zé Felipe fez questão de levar as pequenas para conferir como está ficando a decoração de Natal na mansão. E, gente, que espetáculo! Virgínia mandou transformar a casa em um verdadeiro sonho natalino. Árvores gigantes, luzes por todo lado e uma decoração de luxo que deixa qualquer um de boca aberta. Maria Flor e Maria Alice ficaram encantadas com tudo, correndo de um lado para o outro e já entrando no clima das festas. Bom dia, criancinha! Bom dia! Saúde! Saúde! Ei! Slay! Cadê essa criancinha? Oi, gente, cadê minha mãe? Cadê minha mãe, meu? A minha mãe tá viajando pra trabalhar. Minha mãe foi trabalhar. Já não aguento um menino com babador da Fendi. Eu não aguento isso aqui, não. Eu não aguento. Eu sou um bebê pequenininho. Eu sou uma criança feliz. Eu sou um bebê abençoado. Eu sou... A mamãe foi trabalhar pra ganhar dinheiro. Pra comprar ovo cozido. E comprar leite. E comprar roupinha. E comprar babador pra criança. A mamãe foi... Isso é bocona. Ui, mamãe. Ei, meu turco. Agora você calmou, pai. Você ficou tranquilo. Você ficou tranquilo. Você acordou nervoso. Deus te abençoe, viu? Lindo. 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 É. Tá feliz? Ei, a vaquinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Brazil. Flo, dormiu bem? Ah, dormiu, né? Olha o jeitão. Olha o jeitão. Vamos lá, então. Assim, vai. Vai. Eles fecharam a porta. Ei, o que que tá acontecendo aí? Olha... É só um, né? Só um. Nesse só um... Nesse só um, só um, vocês estão comendo doce todinha. Só um, só um, só um, calma, tiqui, tiqui. Calma, calma. Isso é uma girafa. E aquele lá é o porquinho. Aí, o porquinho é da irmã e a girafa da fofoca. E vamos colocar aí em cima. Deixa eu te ajudar. Vamos. Resolta. Olha, aqui. Isso. Paridão. Tô, pãe! Tô, pãe, Ana. O que que você tá querendo? O que que você tá querendo, Flá, Flá? Melancia. Ah, melancia, é? Gosta pouquinho, né, Flá? Só um pouquinho. Toma, que lapada. E a Maria Alice tá querendo um avião de controle remoto, mano. Animei. É, precisa ficar bravo não, cara. Fica de boa. Calmou. Mas o que tem? Franguinho. Teia de aranha. Você quer teia de aranha? Mas que refeições que são essas? Hein, mulher aranha? Aranha. Como faz a teia? Por que que você vai dormir aqui embaixo? Pra esperar quem? O Papai Noel. Mas o Papai Noel só chega nas vésperas de Natal. Aí você tem que dormir na sua cama. E aí quando ele chegar, ele vai falar Ho, ho, ho. Combinado? Diz que ia dormir aqui pra esperar o Papai Noel. Imagina. Maria Flora. Maria Flora. Maria Flora. Psss. 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 Dá uma volta. Dá uma volta. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não tenho essa, a sua irmã que cantou. Pede pra ela cantar. Jingle Bell, Jingle Bell. Eita, com o clima, o Nathalie não tá com tudo. Jingle Bell, Jingle Bell. Já nasceu. Pequenininha, pequenininha, pequenininha. Tá bom, Slay Girl. Ah, tirei. Uma foto aqui, um vento, um vento, um vento. Tá bom. Gente, isso era porque eu tava empurrando ela, tá? Aí ela foi, saiu da cadeira, da coisinha e tá carregando o caldo. Você quer ajuda? Quer que eu levo pra você? Eu levo. Não, eu tenho carinho. Ah, você leva? Então tá bom, então. Carinho. Eu vou pra casa de mim. Você vai levar pra onde? Pra, 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 pra. Tua boazinha, tua boazinha, a Tereza. É, a Tereza, a Zoya, a Jolie, os coelhinhos. Tô fofinho. Tô fofinho. Tô fofinho pra eles. Vão lá pegar eles, vão lá. Vocês acharam que não ia ter ovinho? Lógico que tem. Hum. Só que eles mandam assim pra nós descascar, viu? E manda que enche, né, Né? Se precisar de um preguiçoso, aqui não tá servindo. Quasear demais, né? Tô brincando, gente. Tô brincando. Amo todos. O pessoal foi treinar. Só que eu tinha até dado ideia disso. Só que, mano, eu tô muito cansada. Tipo, muito cansada mesmo. Normalmente, quando eu gravo dois programas no dia, no outro eu fico arrebentada. Outra vez foi assim e hoje tá sendo assim também. Então, eu vou descansar. Além desse jardim lindo que está aqui, brilhantando a minha casa, ó. Hoje eu ganhei mais um. E eu fiquei muito feliz que eu ganhei da Valkyria. Tem tanto tempo que eu não a vejo. Do Empório Mineirinho. E agora ela tá fazendo tanta coisa legal, gente. Ela tá fazendo tábuas de frio, os brifolhados, quibe gourmet. Obrigada, viu, Valkyria? Fiquei feliz demais, com carinho. Deus te abençoe. E aí E aí Obrigado.